Foram apreendidos drogas, balança de precisão, dinheiro trocado. O comandante da guarnição que efetou a prisão, inclusive, deu mais informações sobre a ocorrência. Vamos acompanhar. Operação Impacto na cidade de Bahia, em Rondas, no bairro ali no centro, precisamente na Polião Malerando, onde é paramos com um jovem que, ao perceber nossa presença, tentou fugar, correndo, adentrando a residência abandonada. Sendo perseguido, foi verificado quando mesmo soltou todo esse material aí, que se trata de 33 pequenas pedras de craques, uma pedra maior, R$ 48,00 de espécie, uma balança de precisão e dois saculares. Cabo Gonçalo. Parabéns, Cabo. Um abraço para o senhor, para todos os guerreiros da 4ª Companhia, desde o Major Tagino, que é o comandante, meu querido Capitão Hudson, subcomandante, Sargento Casado, Marlin, a todos esses homens guerreiros aí da 4ª Companhia de Bahia. Agora, bem rapidinho, olha, engraçado, né? A gente não mostra aqui um idoso com isso. A gente não mostra 60, 70, 80 anos. É muito raro, né? Muito raro mesmo. A gente só mostra novinho, novinho, né? Como a gente chama no popular. Por que que a gente só mostra novinho? Porque não chega a uma idade mais alta, não. Não chega a velhice, não. A gente sabe por quê. Ou morre pelo vício, ou morre por eles mesmos lá, brigando pelo tráfico de drogas. Ou vai preso, né? Sai de circulação bem cedinho. Olha, vamos...